O trabalho de conscientização é feito assim, num dedinho de prosa. O objetivo é explicar aos funcionários do HC que o bom tratamento oferecido aos pacientes e seus familiares faz muita diferença na hora de decidir sobre doar ou não órgão e tecidos para transplantes. Esta percepção e iniciativa é da CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar do HC, que tem percebido muita resistência para doação. Com isso, os números da estatística despencaram. Dados da comissão revelam que, em um ano, o número de doações de órgãos teve uma queda significativa. No caso de doadores com morte encefálica, foram 34 doações em 2014 e apenas 18 em 2015. As doações de córneas em toda a região foram 196 em 2014 e 82 em 2015. Os transplantes de córnea foram 231 no ano passado e agora 102. A coordenadora do setor explica que a palavra decisiva para doação de órgãos é sempre de familiares do falecido. Antigamente, podia se colocar no documento de identidade, se a família era doadora ou não era doadora. O paciente podia fazer essa opção no documento. Isso não tem mais validade. O que vale hoje na lei é a família escrever que está doando ou não. Então, há a família que precisa estar ciente do desejo desse familiar, de doar ou não. Panfletos, adesivos e um vídeo ilustrativo. Tudo para mostrar a contribuição que de cada funcionário, de modo particular e único, numa luta que ajuda a salvar vidas. Nós já reparamos e nós já temos isso até em números, que uma família bem atendida do começo ao fim, independente do desfecho do seu familiar, é uma família mais predisposta à doação do que uma família que não se sente acolhida, que não foi bem atendida. Então, faz toda a diferença. Leda é um exemplo de solidariedade. Há 32 anos, ela doou um rim para o irmão e conta que não pensou duas vezes antes de fazer o procedimento. Minha família era editada, meu pai que tinha. Então, eu tive seis irmãos com essa patologia. Inclusive, perdi cinco irmãos. Foram cinco irmãos com isso. E eu comecei a fazer os exames, dispuse a fazer isso. Fazendo o exame, foi compatível, não pensei. Deu tudo certo e onde eu resolvi doar o rim para ele. Ela reconhece a nobre causa da campanha e destaca a importância dessa ação direta com os funcionários. Isso é muito importante, a gente fazer um trabalho com a família, mostrando que não tem problema mesmo, sabe? Assim, é lógico, tem que ter uma avaliação médica, né? Mas que não tem problema e que vale a pena. Assim, é lógico, tem que ter uma avaliação médica, né? Obrigado.